O ensaio de hoje é com o Honda Cropstar Hybrid. Estamos perante um carro híbrido da linha eletrificada da Honda. Este carro, assim como o Jazz, por exemplo, tem um funcionamento muito interessante. Isto é, apesar de ser um carro com uma bateria elétrica, que é muito pequena, tem menos de 1 kWh, este carro tira toda a energia que necessita do motor a gasolina. O motor elétrico tem 69 cavalos, 235 nanômetros de binário e está ligado ao eixo dianteiro. O Honda Cropstar, face ao Jazz, traz algumas pequenas diferenças. Aliás, se repararmos bem, começa logo pela grelha dianteira. Depois, também o seu corpo. Outro aspecto que se destaca para o seu primo são as barras no tejadilho, as protecções inferiores da carroçaria em plástico e a possibilidade de contar com um tejadilho em cor contrastante à da carroçaria. Tal como no Honda CR-V, o novo Jazz e este Cropstar são uma forma simplificada de elétricos, porque são elétricos a gasolina. O motor térmico, 1500, com tecnologia e MMD de 98 cavalos, acaba por ser, assim, a verdadeira bateria do motor elétrico. É também a razão pelo qual o Cropstar não tem caixa de velocidades. Assim como o Jazz, o que acontece é que existe nestes veículos uma caixa redutora de velocidade. No interior, a Honda aplicou uma abordagem muito minimalista. Aliás, como já tínhamos visto no Jazz híbrido, este apresenta também um ecrã de instrumentos de 7 polegadas, bem à frente dos olhos do condutor, onde mostra as principais informações sobre a condução e sobre o desempenho do carro na viagem. Também, ao nível do entretenimento, este traz um ecrã tátil central de 9 polegadas. Muito interessante, quer para servir o condutor, quer para servir o passageiro. A característica que mais destaca neste carro, sem dúvida, é a facilidade de condução. É o conforto do habitáculo e, acima de tudo, o consumo, que combinando o motor elétrico e o motor a gasolina, é efetivamente baixo. Música 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 Música